Agora é o seguinte, simplesmente teremos Tátira e Del Valle, Internacional, é Inter e quem? Inter e Melgar, é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Inter e Melgar, jogo por São Paulo e Ceará, puta que pariu, hein? Vai fazer alguma projeção? Pô, irmão, eu não sei nada de futebol, né? Mas, pô, o Inter passa do Melgar, Del Valle passa do Tátira, Tátira é uma merda, né? Pô, Santos cair pro Tátira não existe. Pô, eu acho que o Nacional passa aqui, sem saber nada, tá ligado? Não conheço o Nacional, conheço o Atlético-Guaniense. Aqui é complicado, mané, porque o Ceará tá vivendo um grande momento. Caralho, mané, mas eu vou de São Paulo. Porque eu falei que a final ia ser Inter e São Paulo. Mas o Ceará tá, moleque, caralho, vai ser maior jogão, tá? Vai ser um puta jogo, filho. Cadê a Libertadores? Aqui é foda, né, mano? Tipo assim, aqui é muito lá na frente. Por exemplo, esse Flamengo e Corinthians aqui, pô, não dá pra saber, tá ligado? Não tem como, pô. Tipo assim, não tem como. Trabalho do Mr. Dorival evoluindo a cada dia. O do Vitor Pereira também. O Corinthians podendo voltar um Renato Augusto. Yuri Alberto estreando. Cebolinha chegando. O Vidal, como é que vai chegar o Vidal, tá ligado? Pô, vai ser do caralho, mano. Vai ser do caralho. Porra. Esse aqui é outro também. Puta jogo foda, filho. Caralho. Isso aqui. O Vélez vai passar aqui. O Cap vai passar também. Foda-se. Pô, só jogo pica, mano. Só jogo grande, mano. Quer dizer, isso aqui não dá, mano. Todo respeito. Mas jogo aqui é bom, jogo. Esses dois são muito fodas. Tem data? Pô, é só em agosto, mano. É só em agosto. Até lá fodeu. Tá ligado? Até lá muita água vai rolar pela ponte. Quem passar de Flamengo e Corinthians já tá na final? É foda. É foda porque o Flamengo jogou contra esse Vélez na Libertadores, né? Não foi? Ou foi Itagéries? O Vélez foi no ano passado, né? Foi Itagéries, né? Caralho. Mas, pô, um time que elimina o River não dá pra ser descartado não, tá ligado? Pô, apesar de que foi 1x0, 0x0, né? Enfim, né? Enfim.